a ponte aqui no momento eu tô terminando de fechar negócios com os colombianos preciso de não 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 me 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 dê mais dessa porcaria aqui na 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 a Itália faz muito melhor do que isso olha só é o gab eu estou numa reunião de negócios agora mano tá me traz mais dessa aí tá bom tá 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 valeu quero mais aí é foda vambora para lá que vai ter um ataque de pelanca vai para ficar lá 30 minutos lá esperando a negociação e levar um tiro do hélio tá ficando um pouco mais velho agora tá assim tá louco mano o maluco não ia aguentar não foi só embora da casa dele ficou assim mano foda todo lerdão mano tá de geral de máscara lá como é que tá tá usando tá usando